O título tão brilhantemente conquistado em 2000 heptos, por isso aqui estão eles, com o de Portugal no Euro, as três equipas, Hungria, Portugal e a equipa de arbitragem. Na primeira jornada iremos ter uma França-Alemanha, tem a ver com a vacinação, e hoje de facto é para as equipas e para os hinos nacionais, até já. O diásimo num enquadramento espetacular com a Inglaterra. O aquecimento por todo o tempo até o início do ano. Os anthems começam com o Portugal. O título neste Euro 2020, primeira adversária. A presença do... Orientada por Fernando Santos com o Rui Patrício na beleza, Nelson. Número 7 na camisola, Cristiano Ronaldo com... 11 húngaro com Gulacsi na beleza. Estádios de futebol por esse mundo fora. Com um passo de espera, aguarda Koneitsakir. E começa o jogo do Renato Silva. E a abordagem do primeiro avançado da Hungria foi Adam Zalai. E tentava, desde logo, a equipa da Hungria partir para o contra. Tenta arrancar a Diogo Jota. Ainda a lutar com a bola, mas... Chega, chega primeiro. Fiola é um destro que joga ali no corredor esquerdo. Diogo Jota, vai Diogo Jota ainda ali na grandinha. Diogo Jota, o remate e a defesa. Digulacsi aparece a primeira situação de golo. Aos 5 minutos é Diogo Jota. Danilo, luta-se muito. Luta-se muito naquela zona. Atenção a deixar Portugal que é o húngaro. Nelson Semedo. Está Nelson Semedo a manovrar bem naquela zona do terreno e a ser carregado. Bruno Fernandes para marcar o ponta-belo. E o Diogo Jota passou sozinho. Bem batida esta bola. William. A bola a escapar. Ver três jogadores na mesma linha de passo, que aí será bem mais fácil. Diogo Jota. Está a Jota. Bruno Fernandes. E não consegue o Rafael Aperdeiro a captar a bola e a lançar do nosso lateral esquerdo. Era difícil esta receita. A bola agora na frente a tentar... A bola escapa novamente para os jogadores húngaros. E de facto... Isto assim não pode ser. Virou completamente o boneco. É normal. Está a olhar para a bola, não vê o... Cristiano Ronaldo, aí está Cristiano tenta passar, Cristiano não consegue há o corte do jogador sem falta Pepe no lançamento para Cristiano Ronaldo novamente um fora de jogo tirado ao capitão aparece no espaço de Danilo e William e que aí vão ser aportados aí está William Carvalho vai tentar o cruzamento e a bola a sair novamente Abramo Fernandes agora aqui a deixar escapar e depois a fazer falta falta cometida sobre a chuva de Diogo já está mais uma vez a escapar o Diogo e ganha o pontapé de canto não ganha nada, é pontapé de baliza criar perigo acho que está a faltar exatamente como acabamos de ver este passo, esta linha de passo em que atenção ao Portugal, Bernardo Silva já na grandeira e Bernardo a cair na grandeira cruzamento não consegue Nelson tem medo, o cruzamento de primeira ainda Bernardo Silva cruzamento de Bernardo a bola saiu para o outro lá está o Nelson Semedo cruzamento de Nelson Semedo e mais um canto mais um cruzamento de Bernardo e Cristiano foi lá acima como lhe é peculiar parece que parou estacionou está por lateralizar para Pepe agora sim Cristiano a aparecer entre linhas e pontapé de baliza para Portugal uma série de ressaltos o último a tocar foi Lovrancis consegue aqui ficar com a bola e agora sim agora é carregado pelo Bernardo Silva ele que bate o pontapé livre está a bola para estes momentos não podem ser desperdiçados e agora aqui uma falta do Ruben e vai sair o primeiro cartão amarelo do jogo muitas vezes a seguir este homem é sem dúvida o Bernardo para o Nelson no cruzamento e novamente o Lats novamente o guarda-redes da Hungria a salvar a equipa para o Bernardo vai tentar o cruzamento mas ficou curtinho marcado Bruno Fernandes cruzamento do Bruno Fernandes na cara do gol Cristiano Ronaldo que é isto já são muitas as ocasiões para Bruno Fernandes cruzamento do Bruno Fernandes não ganha confiança nas saídas novamente Portugal Bruno Fernandes a recepção é boa William Carvalho bola curta do William o selecionador Marco Rossi vamos então para a segunda parte vamos ter bola a ter esse predomínio que em princípio tem jogado da par e aqui mais um lance mais um lance mais um lance a procurar profundidade Adam Zalai remato de Adam Zalai bola à figura de Rui Patrício mas a tapar ali aquela zona frontal Bruno vamos ver penso que o nosso selecionador chamou alguém sim há ali um jogador que passou ali quando e ainda vai quando e agora pareceu-me falta sim claro pareceu-me Kleinheiser agora não sei o que o jogador da Hungria tentou aqui inventar mas toda J bola difícil vai lá Cristiano ali ainda a tentar furar o homem da Hungria atenção arrumado está Adam Zalai ali a cair o Danilo tira jogado não santo se medo o passo foi do Bruno Fernandes não santo se medo a bola sai na direcção do guarda-redes não santo se medo não santo se medo difícil ali